O Ministério Público recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral para pedir a cassação da prefeita de Monteiro, Ana Lorena de Farias Leite Nóbrega, por abuso de poder político e econômico. Esse pedido foi motivado por suposta distribuição de cestas básicas durante o ano eleitoral, sem autorização legislativa específica e sem cumprimento dos requisitos exigidos. O MP argumenta que essa ação caracteriza abuso de poder, o que poderia resultar na cassação do diploma da prefeita Ana Lorena e também na declaração de inelegibilidade por oito anos. Caso o Tribunal Superior Eleitoral acate o pedido do MP, Monteiro poderá ter novas eleições para o cargo de prefeito.